Ah não, eu sou caçador Ah, mano Eu vou ter que te caçar, você é um bloco, mano Quer dizer, você tem que virar um bloco, eu acho Eu não sei como é que funciona isso daqui, na verdade É o Windows 10, eu não jogo esse Eu tô bem escondidinha, quero ver você me achar Ah tá, você já conseguiu então jogar, né? Aham Tá, isso aqui é um problema Energia? Que que é isso, mano? Ai, velho, eu vou ter um desmaio Que isso? Que isso? Tem um bloco aqui Tem um melão pulando na minha frente Volta aqui, melão Foge não, melãozinho Foge não, foge não Matei, matei o melão Mano, tinha um melão pulando na minha frente aqui Você tá andando por aí, eu tô citando seu teclado Elisinha Você não vai achar eu? Elisinha, me empresta um dinheiro aí, vai Você não vai achar eu? Me empresta um dinheiro aí, vai Elisinha Eu não lembro o que podia ser e o que não podia Ai, acabei de ver o melão Acabei de ver o melão Tem... A galera quer matar, velho Que isso? Eu não tô te vendo, não Onde que você tá? Ah, eu vou te pegar, hein Opa, peraí Peraí, peraí Que tem muito melão aqui pro meu gosto É, então O melão apareceu do nada Aham, vai falando aí Vai falando a descrição dele Vai Vai Gato Mia, cadê? Eu achei um bloco correndo, velho Que porra é essa? Ninguém mata o bloco correndo Todo mundo acha normal o bloco saindo correndo Ai, meu Deus Merda Você viu, né? Mano, você tá aqui, você tá aqui Não é possível que você riu Não é possível não Mano, você tá aqui dentro, velho Vai se fuder Nossa, eu tô ficando puto com você É sério Eu vou ir no seu quarto ver onde é que você tá Eu tô falando E aí? Eu vou roubar, velho Ai, eu sei Eu não quero nem saber Cadê você? Por que eu não tô te vendo? Você sumiu? Você tá com raiva dos... Mano, por que toda vez que eu saio desse lugar aqui você dá risada? Isso daí que não pode ser coincidência Eu tô maluco ou não tô? Fala comigo Ai, eu tô chorando muito Mano, não é possível, velho Não é possível, sério Achei Ai, eu tô chorando Achei você Peguei você, né? Era você? Que isso? Ah, mano, acabou o jogo, velho Onde é que você tava, velho? Ai, eu tava indo te procurar, mas eu não te achei Ai, que saco Mano, eu comecei com um caçador, que horrível Você me viu alguma vez? Você me viu? Nossa, cinco vezes Agora eu sou um bloco Nossa Aê, aê, vamos que vamos Ai, eu sou um bloco Cadê você? Cadê você? Fica pulando, fica pulando, fica pulando Parada Para e pula Eu sou uma escada pulandinha Eu sou uma escada, mas eu tenho dente Que porra é você? Você é o Sonic? Não, não, não Fica parada, fica parada Não, eu tô pulando, ó Ah, tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo Aqui, aqui, eu tô atrás de você Ai, meu Deus, eu tenho que me esconder, rapaz Vamos, 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 vamos Eu sou um bloco de... Não, sai daí Não, tipo, você é uma livraria É, eu vou... Nós é o par perfeito Não, eu vou me esconder aqui, ó Valeu E eu vou me esconder Não tenho nem me esconder Não tenho blocos parecidos comigo É, tem que se esconder com blocos parecidos comigo Quer dizer, contigo Nossa, eu fiquei em uma escada aleatória no meio da estúdio Eu tinha que sair correndo, rapaziada Corre, 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 corre Eu te vi passando, vai, corre Nossa, o cara que tá aqui, ele já tá macetando um, véi Fudeu Vai dar ruim isso Isso daqui vai dar ruim, mano Eu tô num lugar muito ruim, véi Eu pior, mano Já sei, já sei Como é que eu saio daqui agora? Como é que eu saio? Ô, como é que eu saio do lugar, você sabe? É só você andar, pô Ah, deu certo, boa, valeu Eu acho que eu tô bem Você consegue ver o nome de alguém? Tem um cara, tipo, atrás de mim Mas eles estão... Ai, meu Deus do céu, que susto Uma estante veio pra cá Vai, estante Nossa, me acharam Nossa, o cara veio aqui com a... Meu Deus Ah, olha aqui Se você apertar na esmeralda Você pode fazer um emote E ganhar mais pontos Eu vou fazer um... Eu vou dar um miado Nossa, eu fiz um emote Eu dei um miado Mano, tá todo mundo aqui Eu fiquei num lugar péssimo, mano Tô olhando pra todo mundo É, mano, não tem ninguém aqui Sério, não tem uma pessoa aqui, véi Não passa uma pessoa aqui faz muito tempo Meu Deus, um cara tá aqui Aaaaaaah Me descobriram Foi achado Ah, cara, eu fiquei num lugar muito ruim E muito ruim E eu não era nada a ver Tá ligado? Ai, meu Deus Tô escutando barulho Cadê? Eu vou te procurar Você tá aqui, né? Eu posso te ver, né? Não Na onde que você tá? Não sei Eu não posso te pegar, pô Ou eu posso agora? Pode, vai Ah, é? Eu posso agora? Ai! Não! Morri! Ah, mano Tá casquindo de um gato E você que tá com uma roupa de... Uma roupa de abelha Uma... A sua blusa Deixa eu tirar a print disso Que tá ridículo Olha pra mim Tá ridículo, tá ridículo Você aí fingindo que é um gato E você, abelhinha? Vai, ô, abelhinha Vai, ô, tá falando português aí Fimindo que é um gato, tio Vixe Mano, você é um indiano Você que não deveria tá falando português, cara Aê, vamos Time melão, time melão Time melão Vem, 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 vem Ó, aqui dá pra nós dois Aqui cabe nós dois Vem, vem, vem É você aqui? Pula aí, pula aí Fica pulando Isso É você aqui? Sim Pula aí Pula aí, pula aí Quer dizer, pula não Pula aí, pula aí Pula aí, pula aí Acabei de me esconder, ó Eu sei o que você tava usando Cadê você? Eu tô aqui, ó Eu sou esse outro melão aqui Pula aí, pra eu ver Minha pau Pula, pula rapidinho Pula aí, ó Ó, ó Eu queria te falar isso antes, mas Você queria falar isso? É, eu tava querendo dizer isso daí pra você Então, mas é por causa que eu queria dizer uma coisa um pouco mais séria Olha, aquele nome dele tá ali, hein Não vai brincar, filho Cadê? Eu não tô te vendo, não Não tô vendo seu emote, não E agora? Meu Deus, tem um coelho voando E explodiu Ele fez um barulho de cachorro Eu não entendi nada Ai, ai, me viu agora? Uhum Olha o barulho que você faz dormindo Nossa, o cara tá aí, viu? O cara tá ali Ele é escuturado Família, o cara tá ali Ai, vamos ficar quietinho agora Ai, vai, vai, vai Pode brincar, pode brincar Só tem dois Tem dois procurando, meu Deus, já tem dois Fudeu Vai dar ruim, vai dar ruim isso daqui A gente não vai conseguir ficar até o final Ó, você Ah Nossa, o cara vai vir pra cá Não, não vai, não vai, não vai Espanou outro Vem a espada agora Qualquer coisa no final a gente se junta com uma rebelião Pra matar quem? Não, se alguém atacar um de nós a gente vai todo mundo Não, não, não Vamos fazer esse trato só entre eu e você É melhor Não vamos defender ninguém, não Deixa eles que se lasquem Ó, eu sou essa de trás, tá? Eu sou a melancia aqui de trás Você tá zoando que você fez isso Você tá zoando que você fez isso Você tá zoando Nossa, o cara tá indo atrás de você Ele passou por cima de mim Não, não, tá indo atrás de mim não Eu tô aqui Ah, você tá quietinho? Tô quietinho aqui Ah, eu achei que você era aquele melão que tava correndo Calma, calma, eu só não pulo agora o quê? Meu Deus, já tem quatro Ai, meu Deus Sai daqui, homem Sai daqui, homem Ó, 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 ó Eu sou esse? Gato Mia Ele não tem fone Ele não tem fone Ele não tem fone Foi comprovado, rapaziada Não tem fone Mano, eu tô com fone de celular e eu escutei É, porque foi eu que fiz também, né? Mas Eu tô com 57 pontos Quanto você tá? Eu tô com 63 Nossa, velho É só porque você fez aquele mais caro, tá ligado? Qual esse daqui? Você Tem cinco já Meu Deus, tem dois ali atrás Calma, não faz o movimento brusco Nossa, eu tenho dois ali atrás Ainda bem que eu tava incudal Meu Deus, ferrou agora pra nós Meu Deus, ele é louco Ah, velho, ele sabe Ele sabe Meu Deus, ele sabia de todos nós, mano Ah Ah, ele tava mandado Idiota Ele tava Tava mandado Nossa, velho O que eu descobri? Você é uma jungle plank agora Eu também Isso, boa Vambora Cadê você? Pula aí, pula aí Não, descubra Ah, mano Eu tô aqui atrás de você Eu tô atrás de você Tô sentindo seu cangote aqui, ó Não vai ficar aí, não Sai daí, sai daí O cara vai nascer, o cara vai nascer Pula, pula Pra cá Não, ele tá aqui Fudeu, fudeu Eu vou ser o primeiro Eu vou ser o primeiro Nossa, eu sou muito burro Eu sou muito burro Eu sou muito burro Deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Eu não consegui me transformar Eu não consegui me transformar, velho Eu sou muito ruim Eu sou muito ruim Eu sou muito ruim Eu não acredito que eu fiz essa besteira, velho E eu, que sou uma madeira no meio das plantas Sai daí Sai daí Eu quero tá correndo atrás de mim, velho Você tem tempo pra desfazer isso daí Eu não Eu tô correndo desse cara Nossa senhora, eu acho que eu consegui Acho que eu consegui Não consegui, não Meu Deus do céu, velho Eu tô correndo desse cara há muito tempo Mano, eu tô numa speedrun incrível Eu morri